Olha só pessoal, oportunidade batendo na porta, hein? Se eu falar pra vocês que cueca box com 3 peças adulta por apenas 10 reais no atacado. Ouviro, vou repetir novamente. Cueca box com 3 unidades que tinham fechado com 3 peças apenas 10 reais, 10 reais. Pessoal, muito bom aqui, show de bola. Tô falando diretamente, é claro, do Moda Centro Santa Cruz e o setor branco. Tô falando de quem? Olha só a nossa marca aqui pra vocês pegarem aí. MG Confecções, Moda Íntima. O telefone se encontra bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 82, 96, 07 e 05. Pessoal, vem aqui comigo pra tu ver. Os tamanhos vocês já estão vendo. Imagine, cueca adulta, box, 3 unidades por apenas 10 reais se encontra aqui, ó. Show de bola. Já percebi que tem tamanhos diferentes. A cueca infantil, a PP, no box também, aqui são apenas 4 unidades, 4 unidades. 4 unidades, pai, por 10 reais também, né? A PPzinha. A Infotil? Pessoal, a PPzinha aqui, ó. 4 peças por 10 reais. Show de bola. Gostei demais desse banco aqui. A variedade é enorme, como vocês estão observando. Muito grande. É garantida, viu? Confiando. As entregas, pessoal, nos 400 mil no Brasil, através de excursões e também transportadora. Temos uma quantidade enorme aqui de cuecas. A variedade. Do P ao GG, adulto. Do P ao GG, adulto. E a infantil do PP ao G. A infantil do PP ao G. Excelente, muito bom. Pegaram aí, né, pessoal? Temos uma quantidade enorme, mas... Nós temos outra mercadoria diferenciada pra vocês aqui. Calcinha box, a mais famosa, a mais procurada, que tá sendo uma moda imensa aí nos 4 cantos do meu Brasil. Vejo as menininhas fazendo, as meninas fazendo, dançando no TikTok, usando sempre essas calcinhas aqui, ó. Então, compra com a gente aqui, ó. Simplesmente um espetáculo a parte. Temos também, tanto pra criança, como tem pra adulto aqui, ó. Pras mulheres maiores. Show de bola aqui. Muito legal. Olha só que legal. Show de bola. Show de bola mesmo. Temos ela rosinha aqui, ó. Várias cores diferentes, como vocês estão vendo. Quer saber do preço? Quer saber do preço? Meu pai, me diga aqui. O preço dessas calcinhas box. R$10,00 também. O que contra isso? E a infantil com 4, R$10,00. A infantil com 4, pessoal, a infantil aqui, ó, com 4, R$10,00 também. Muito bom, muito bom mesmo. O tamanho dela vai até quanto, dessas vezes? Do PP ao G. Do PP ao G. Excelente, muito bom. Estampas são várias, né? São várias. São várias. Agora, deixa eu lhe fazer outra pergunta, pra a gente se encaixar direitinho aqui. O que é assim que o senhor trabalha aqui, nesse material? Microfibas. Todas microfibas? Microfibas. Muito bom. Show de bola. Pessoal, tá aqui, ó. É só você chegar junto pra gente fazer acontecer, então não perde tempo, não encoste na gente. Não, claro que ainda é o freguês. Se quiser mandar uma, nós manda, ainda mandar a demanda. A partir de quantas pernas pra gente enviar pro excursor? Eu mando é o freguês. Ele manda o freguês. Ele manda o acima, porque ele não pediu, manda. Excursor, transportadora. Eu mando. Do jeito que ele pediu, manda. O senhor faz de correio? Do jeito que ele pediu. Ele manda o freguês, eu pedi. Vão até de jumento se pedir. Eu mando é o freguês, eu pedi. Pronto, pronto, muito bem. Aí eu mando o irmão. Pronto, muito bem. Eu gosto assim, desenrolado, não. E chega, viu? Aquelas coisas. E chega. Então é isso, pessoal. Vocês já viram aqui as nossas referências. A nossa alegria é vocês ligarem pra gente e a gente vai atender vocês com maior carinho. E, é claro, fazer aquela quantidade pra chegar aí com mais conforto e segurança pra vocês poderem ganhar um trocado, distribuir pra sua família, é claro. Então, vender aí, ganhar seu bom trocado e ligar pra gente novamente. MG Confecções Moda Íntimo. Um telefone nosso tá aqui, ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 82 96 07 05. Quem quiser marcar a presença aqui no setor físico é muito simples. Moda Centro Santa Cruz, setor branco, rua B. Exatamente. O box aqui é o 105. Então aproveita a oportunidade e chega na gente. Como eu sempre falo pra vocês, ao ligar o pedido, estuda através desse canal pra ninguém é o caderno da fone com Deus. Leve assim pra quem tá começando, montar seu logo, ganha seu dinheiro. E, é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, até o Dubai, nessa competição. Agora aqui é a oportunidade de vocês ganharem dinheiro. O pai aqui tá esperando vocês pra fazer acontecer. Então, no PRT Plano encosta na gente.